Bom rapaziada, ai Ubisoft, ai 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 Ubisoft, olha só, dia 17 de julho, dia 17 de julho, que passou, tá, publicamos a seguinte matéria, Assassin's Creed Mirage não terá DLCs ou microtransações, o novo Assassin's Creed, Mirage, aí tá aqui ó, além de não ter nada de conteúdo adicional pago, Ubisoft confirmou que o novo título da série também não terá nenhum tipo de microtransação, algo que teve, né, nos últimos eventos, tá, as informações vieram numa entrevista com o Stephanie Boudin, 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 eu não sei como é que fala isso aqui, desculpa, e é o diretor criativo do jogo que falou isso, que não teria microtransações DLCs, e aí o que aconteceu, e veja bem, né, a gente cansa de falar o quanto as coisas da Ubisoft vazam, elas vazam muito o tempo todo sem parar e quase sempre é confirmado, tá, então assim, isso aqui é um vazamento, trate como rumor, mas você sabe que quando as coisas da Ubisoft vazam, né, então o que aconteceu? Revelado por um usuário Twitter e dataminer, o ex-Jonathan, uma imagem vazada do próximo jogo da Ubisoft, mostra o pacote de itens cosméticos pagos, tá, e a imagem que tem é essa que vocês estão vendo aí, e você tá vendo que não tem imagem nenhuma ali, por quê? Porque ela foi derrubada por direitos autorais. Como foi no Twitter, a gente não sabe se foi a própria Ubisoft que derrubou por direitos autorais, mas em teoria só quem pode derrubar uma imagem por direitos autorais é que é dono daquela imagem. Então aqui, ó, seria o Fire Demon Pack, que tem uma armadura, uma esquina de montaria e uma espada de fogo para a base, que seria conteúdo adicional ou DLC ou microtransações, mas tem coisa pior ainda, tá? Essa discussão começou porque a galera levantou no Twitter que saiu a classificação etária do jogo na Alemanha, e na Alemanha apontou que haveria conteúdo pago no jogo, tá, com moedas virtuais, skins e mais. Aí na sequência o ex-Jonathan revelou uma foto que supostamente mostra o pacote dos itens cosméticos na experiência, apesar de ter sido retirado do ar, mesmo que a imagem estivesse online, ainda seria, obviamente, tratar como um rumor, um vazamento, tá? Então assim, rapaziada, vamos ficar de olho, né? Não seria a primeira nem a última vez que alguma empresa grande dessas mente na cara dura para fazer o contrário logo depois. É, mas é claro que a Ubisoft tem que ser cobrada se isso for confirmado. É, e se não for confirmado a gente pode considerar que é por causa da repercussão negativa que isso teria. Como é que você fala que não vai ter microtransação em DLC e depois coloca? É típico, né? E ficar de olho também, que pode ser que o jogo lance sem isso e depois eles incluam o que já aconteceu outras vezes com outros jogos. Então fica de olho. Mas é muita cara de pau depois disso eles meterem microtransação em DLCs. De novo, não duvido nem um pouco que façam, tá? Não duvido nem um pouco que façam. Se você aí ainda acredita nas grandes empresas de games quando eles falam absolutamente qualquer coisa sem você ver, sem você ter certeza, você acredita no que essas grandes empresas de games falam, você é muito inocente, desculpa. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Tem que ver para crer. Tem que ver... Tchau, tchau.